fala família eu sou ronaldo e eu sou rené e sejam bem vindos a mais uma gameplay mas antes família eu vou pedir que vocês deixem seu like se inscreva no canal que é muito importante pra gente e ative o sininho das notificações ai não esquece de fazer compartilhamento com o maior número de pessoas possíveis e bora por fala família vamos a início aqui ao gartic fone mas eu vou pedir fazer um pedido pra vocês que vocês assistam o vídeo até o final porque temos uma surpresa no final a surpresa vai deixar vocês de boca aberta agora para o jogo tá agora você escreve o que você é o que tem que desenhar inicia uma conversa eu vou escrever aqui já tá tá bom tá não entendi então pera aí tem tempo é aqui sim e eu já escrevi já eu também eu também esqueci tá eu tenho que desenhar não está muito simples tem que fazer um negócio mais detalhado daí não tem que desenhar você eu achei velho não acho que o tio o tio que me deu essa eu tenho certeza aqui eu tenho aqui não tá difícil não mano cara isso aqui nem é difícil aqui é mas isso é muito simples até eu tenho com certeza dá para dar dica não não é você que deve desenhar não é para você adivinhar então eu já deseja então aperta eles confere ah tá apertar pronto é é só esperar vocês agora eu já terminei eu também terminei eu também terminei tá peraí deixa eu só pintar um pouco você tem que clicar nos confere você tem que clicar nos confere é pronto pronto tá pronto então aperta pronto aí apertei pronto peraí ó no droga peraí eu tô fazendo tudo errado apertei pronto aqui já que que é isso aí peraí peraí oxi credo é só um desenho nossa que desenho é esse tio mano esse desenho tá muito estranho esse desenho eu sei que foi o ronaldo que fez eu acho que foi o tio eu tô com certeza você foi tá vai 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 já foi pronto é só pra ir agora no rosto né os fones bolaram tudo tá vamos começar vou já não tenho iniciar vamos ver os álbuns esse é o meu alto não bombando O que é isso? Ah, vou de Renê. Eu achei que fosse. Hã? Eu sabia. Isso é um portão? Ah, não, mano. Tá de brincadeira. A meloca morrendo afogada. Eu achei que fosse. Cadê? As ideias. O portão é um portão, Matheus. Não, pode até não parecer, mas com certeza não é uma mandioca morrendo afogada. É, lógico que a mandioca não tem vida, mas eu ia colocar a mandioca e se ia afogando. Não sei se der, mano. Mas se proteste com vocês. É uma taruga capoeirista. Eu quero ver o desenho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu pai tá morrendo. Mano, eu não consegui. Mano. Não tinha como descer a capoeira, a tartaruga capoeirista. Não, 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 não. Não, não, não. Eu só quero ver o desenho. Ai, meu pai. Meu pai tava morrendo. Isso aqui não é a tartaruga capoeira. Não é a tartaruga capoeira. Olha o coração. Isso aqui é a tartaruga capoeira. Mano, não, não. Eu não tô com a tartaruga capoeira. Eu tô com a tartaruga capoeira. Olha o coração. Gente, não sei. Mano. Eu vou morrer, mano. Não dá, gente. Não dá. Tataraga capoeirista é mancada, tio. Eu vou morrer latendo. Cara, tu falou portão e outro matiocas, tá ligado? Mas minhas costas tá doendo. Minhas costas tá doendo. Pera aí, pera aí. Minhas costas tá doendo. Mano do céu. Que que é isso, Rili? Mano, aí você quer me matar, mano. Oi. Ai, caraca. Ah, gente do céu. Isso aqui não é uma tartaruga, tio. O meu vai ficar da hora. O meu vai ficar da hora também. O que que é isso? Oxi. Não entendi também. Pera aí, como é que eu vou desenhar isso aqui, mano? É... Puta, eu não vou lembrar, mano. Nossa, mano. Puta, eu não tô lembrando aqui, mano. Ai, caramba, eu não lembro do bagulho, mano. Ai, eu não lembro, mano. Não, não. Eu acho que eu tô pronto. Por aí? Não, é. Vamos ver os detalhes. Bagulho feio da miséria, mano. O meu tá zoado. O meu tá pesado. O meu tá pesado. O meu tá zoado, mano. O meu tá zoado. Vai, Ronaldo. Tô tranquilo. Eu também tava pronto, mas... Vou deixar só um, vai fazer vários. O meu ficou muito zoado, mano. O meu ficou muito... Não dá pra ter ideia. Eu já tenho dó de quem pegou o meu. Vamos ver, vamos ver. Eu tô pronto aí. Oxi. Hã? Que é isso? Que que é isso? Oxi. As ideias do desenho que fez da festa. Mas o meu, mano. Quem pegou... Mano, o meu, vocês é louco, tio. Tô pronto. Tô pronto, hein? Ah, tá. Tá, vamos, vamos, vamos. Tô pronto. Vamos ver. Algo de Matheus Pongos, torcedor do Flamengo. Oxi. Eu acertei só a primeira, então. Algo de Matheus. Olha o seu aqui, ó. Olha o cara, esqueceu. Ah, o meu. Mosquito baleado. Uuuu. Eu peguei essa. Eu peguei essa. Ficou da hora, Matheus. Ficou da hora. Olha o meu, olha o meu, olha o meu, olha o meu. Ai, cara. Meu desenho é o melhor, tio. Você bebeu de cachorro? É isso. Olha, Big Brother de cachorro, mano. Mano, então agora que eu vi que era bebê, bebê. De que era só bebê de cachorro. Meu Deus. Ai, calma. Isso aqui é um cachorro, mano. Você é um peito da pôr. Ai, cara. Nossa. Então é isso aí, família. Esse foi o vídeo de hoje. Jogamos Gartic Fone. Não procura. Tá foda, tio. É um pouquinho diferente do Gartic. E aí, René, o que você achou? Eu achei o jogo mais legal ainda, só que, meu, a sobra de arte foi o melhor, né? Então, família, chegou o momento mais esperado. A gente vai revelar pra vocês agora a novidade que a gente vai ter. Jogos aí, família. Acompanha esse trailer. Caraca, família, o que vocês acharam, viu, família? A gente vai ter o início de uma série no nosso canal. Explica aí, Ronaldo. A partir do próximo vídeo, família, nós teremos aqui no canal uma série de vídeos de Minecraft. Começamos do zero e vamos até o... Essa missão vai ser pra vocês escolherem. Deixa nos comentários aqui aonde vocês querem que a gente vá. Então é isso aí, família. Nós vamos agora só Minecraft. É só Minecraft. E vocês vão poder acompanhar a nossa evolução do início ao fim. É isso aí, família. E sempre deixando aquele like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E sempre ativando o sininho das notificações. Ah, e não esquecer da coisa mais importante também, que é compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, família. E vamos que eu tô ansioso pra você. Minecraft! Minecraft! Eu tô ansioso pra você. Eu tô ansioso pra você. Eu tô ansioso pra você. Obrigado.